Olá pessoal, eu sou a Thalita, esse é o canal Filosofias Aleatórias e hoje vamos para mais um quadro de perguntas e respostas. Eu sempre deixo um box lá no meu Instagram, tem aqui na descrição todos os links, tudo para você chegar até mim lá no Instagram. E de vez em quando eu coloco lá uns box para vocês perguntarem a respeito da filosofia, do autoconhecimento, perguntas, questionamentos, desabafos, enfim. O que vocês quiserem falar e aí eu abri um quadro para responder esses comentários. Então, a gente já tem o primeiro quadro, vou deixar o link aqui também no card e na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. E hoje eu tenho alguns comentários um pouquinho mais rápidos assim da gente comentar, o primeiro foi bem extenso porque foi uma pergunta bem profunda. E os que eu tenho aqui são mais comentários do que perguntas exatamente. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro comentário que eu quero ler é... Os surtos são normais? Sim, gente, no processo de autoconhecimento, os surtos são bem normais e um tanto quanto corriqueiros, né? Eles sempre estão ali acontecendo. A gente acaba... A gente entra, né? Num desconhecido muito grande da gente mesmo. A gente tem que acessar as nossas sombras. A gente tem que acessar antigas memórias. Então, isso acaba realmente reacendendo sentimentos antigos de trauma, de tristeza, de raiva. Mas são necessários, né? Esse acesso é necessário pra que a gente transmute essas memórias, né? E comece a vê-las de uma maneira diferente, certo? A gente até já falou aqui que nesse processo de autoconhecimento a gente entende que não existe essa palavra perdão. Ah, eu perdoo as pessoas que me traumatizaram. Porque as pessoas que nos traumatizam, ou os fatos que nos traumatizam, é... Uma que ele sempre vem pra que a gente cresça, pra que a gente evolua, né? Quem estuda o processo de autoconhecimento, quem estuda filosofia, né? Tem aí uma ideia de que estamos aqui pra aprender, pra evoluir, né? Pra cada vez sermos pessoas melhores. E isso depende só da gente. Então, os surtos vão vir, né? E aí a gente entende que esse perdão não é necessário. A culpa não é necessária. A raiva não é necessária. Mas quando a gente acessa tudo isso, ainda mais coisas que estão bem guardadinhas, bem escondidinhas lá no nosso inconsciente, a gente tem uns surtos de vez em quando. A gente tem umas catarses de vez em quando. Quem faz a ressonância harmônica com o Helio Couto entende bem. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo sobre catarses. mas, né, a gente fica num processo, parece que a gente tá meio perdido, a gente fica meio perdido durante alguns dias, muitos sentimentos aflorando, muita coisa vindo e parece que você fica meio que flutuando, né? Naquele mundo de emoções e coisas sendo reacendidas. Mas é isso, né? A luz, a escuridão, ela só termina quando a gente coloca a luz. E o conhecimento é essa luz. Quanto mais conhecimento a gente tem da gente mesmo, das leis do universo, de como as coisas funcionam, mais tranquilos são esses surtos. Mas eu acho que o surto vem do pacote. Mas a gente dá conta. É, outra pergunta, essa é uma pergunta mesmo. É, a outra também era uma pergunta, né? Meio irônica. E essa é, quando a gente sabe que o processo de autoconhecimento terminou? Então, pessoal, sinto dizer-lhes, mas o processo de autoconhecimento, ele nunca acaba. E quem acredita em reencarnação, sabe que o processo é pra sempre, né? São várias vidas, né? Já estamos nesse processo desde vidas passadas. Então, o processo de autoconhecimento é um processo que vai pra vida inteira. Só que ele vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo a gente perceber as coisas. No começo é difícil a gente aceitar que certas coisas foram a gente que construiu, que certas coisas a gente, com a energia da gente, a gente trouxe pra gente, né? Que tudo que acontece vem pro nosso bem, pra nossa evolução. Os exercícios práticos também, no início, são bem difíceis, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Isso é cientificamente comprovado. A gente tem um cérebro que muitas coisas ainda são primitivas. E quando a gente era selvagem, vamos dizer assim, a gente vivia como os animais. Então, os animais, eles estão sempre economizando energia pra hora que eles precisarem correr, né? Se defender, enfim. E o nosso cérebro é assim. Se a gente não ativa ele todos os dias, se a gente não trabalha ele todos os dias, ele vai ficando na mesma. Sabe quando você acomoda? No trabalho, no relacionamento, né? Você fica lá, já sei, já conheço, é confortável. Não traz nada de novo, mas você fica ali. E o cérebro acontece a mesma coisa. Então, a gente tem que praticar todos os dias, a gente tem que estar na vigília sempre, né? Pra não cair nos pensamentos antigos, vamos dizer assim. Até a gente mudar o nosso pensamento, até a gente mudar a nossa química celular, vamos dizer assim, leva um tempo. Mas, com a prática, vai ficando muito mais tranquilo. É igual acordar cedo. Nos primeiros dias, talvez no primeiro mês, né? É bem chato, às vezes, sei lá, você, de repente, arruma um trabalho, um projeto, ou alguma aula que você tem, que você quer muito fazer, que você tem que acordar, sei lá, duas horas mais cedo, que você geralmente acorda. No começo é bem chato, você acorda cansada, você não quer acordar, a cama te puxa pra baixo. Mas, dali, três meses, por exemplo, você já, o celular nem toca e você já desperta. Então, esse hábito, essa rotina, ela é muito importante. Então, o processo de autoconhecimento, ele nunca acaba, porque a gente sempre vai refletir sobre as nossas atitudes. Nós não somos perfeitos. Por mais que a gente esteja nesse processo, por mais que a gente medite, por mais que a gente estude, a gente é humano e a gente vai cometer erros, a gente vai cometer falhas com a gente mesmo, com os outros. E, então, a gente sempre está num processo de refletir. E, também, a gente sempre está num processo de evolução. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Então, a gente sempre tem que se perguntar o porquê que eu quero isso, o porquê que eu quero mudar, o porquê que isso não está me satisfazendo, o porquê que eu tive aquela atitude. E, assim, continuar, né? Até a gente cantar para subir, como diz, né, gente? Mas vai ficando mais fácil. A gente vai absorvendo a prática e ela vem na hora. Alguma coisa acontece e você já... Ai, peraí. Vamos tomar outra atitude a respeito disso. Deixa eu pensar antes de responder. Ou alguma coisa acontece e eu fico com raiva. Deixa a raiva passar, né? Vamos pensar porquê que eu fiquei com raiva. Porquê que eu fiquei com raiva, etc. E, aí, isso vai facilitando, né? O processo vai ficando mais fácil. Mas, ele não termina. Né? Ele não termina. Até porque a gente, muitas vezes, começa a se autoconhecer, sei lá, depois dos 30. E, aí, a gente já tem 30 anos para limpar. Então, é um processinho que a gente tem que... Tá sempre vigiando ele, tá? Mas, vale a pena, gente. Prometo. Outro é um comentário que diz assim... Me irrita o cansaço emocional. É isso. Sim, gente. O cansaço emocional irrita a gente. Às vezes, a gente pensa demais. Às vezes, a gente reflete demais. E pensar gasta muita energia, né, gente? Gasta muita energia. Refletir gasta muita energia. Então, às vezes, a gente tem um, sabe? Um staff, assim. A gente meio que congela, sabe? E cansa. Principalmente, neste momento que estamos vivendo no nosso país. Já existe um desgaste emocional por causa da pandemia. Por causa do governo. Por causa do presidente. Por causa da vacina. E cada hora é uma história nova. E, enfim. Então, já existe um cansaço emocional pela crise que estamos vivendo. E a gente se segurar positivo. E a gente segurar o tranco, como diz. Neste momento, exige muito mais força. Muito mais energia. Do que em tempos normais. Vamos dizer assim. Então, cansa. Cansa. E é importante a gente, pra isso, né? É importante a gente lembrar que a gente precisa ter lazer. Que a gente precisa ter o ócio criativo, como se diz. Que, às vezes, a gente precisa simplesmente sentar no sofá com chocolate no colo. E assistir o filme mais idiota que a gente encontrar. Por quê? Porque a nossa cabeça cansa. É igual quando a gente estuda muito. Estuda, sei lá. Fica estudando muito tempo. Uma coisa muito difícil. Quando você termina aquilo, né? O seu cérebro não sabe responder qual é o seu nome mais. Você já não sabe quem você é. Onde você está. De tanto que você gastou energia. Então, é importante a gente equilibrar. Equilibrar essas fases. Então, ah, eu acabei de estudar demais. Deixa eu dar um tempo. A gente... Eu tenho até um vídeo aqui. Vou deixar linkado. Sobre produtividade. A gente vive numa época muito materialista e muito consumista. E onde a pressão pra se produzir é muito grande. E depois da pandemia, com o Tundo Online, parece que isso ficou pior, né? Porque você está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Porque você está o tempo inteiro conectada. Então, você está dando uma aula, mas você está respondendo as pessoas no Instagram. Você está fazendo uma live ao mesmo tempo que você está cozinhando. Enfim, N coisas, né? E a gente tem que lembrar que a gente precisa descansar. É por isso que a gente dorme. Por que a gente dorme? Não é à toa que a gente dorme. Tanto é que quem sofre de insônia, por exemplo, tem vários problemas de saúde. Vários problemas psicológicos, emocionais. Porque o cérebro não descansa. Ele precisa de um tempo pra absorver tudo aquilo. Então, é muito importante a gente encontrar o nosso tempo de lazer. E aceitar esse tempo de lazer como algo muito importante pra gente. Da mesma maneira que o nosso trabalho é importante. Nosso trabalho é importante? É. Mas uma hora eu tenho que parar. Eu tenho que almoçar. Outra coisa, né? Nesse tempo de pandemia. Galera almoçando na frente do computador. Não para. Porque você está em casa. Você está no computador. Eu quero produzir. Eu quero fazer. Mas a gente nunca vai conseguir fazer tudo o que a gente precisa. Num dia só. Né? Enfim, nem Deus fez o mundo. Né? Na alegoria. E nem Deus, que é Deus, fez tudo de uma vez só. E no sétimo dia ele descansou. Né? Então, acho que nós temos esse direito também. Atividades manuais. Exercício físico. É muito importante a gente gerar endorfina. E isso, gente, é científico. Né? O nosso cérebro, as nossas emoções, a nossa felicidade, a nossa tristeza. Ela vem de processos químicos. Tanto é que a depressão é exatamente isso. São... É a química do cérebro que não está equilibrada. Né? Tá produzindo muitos hormônios de tristeza, de raiva, que geram esses sentimentos. E poucos hormônios que geram energia, que geram alegria, que geram satisfação. Então, a gente tem que... É muito importante esse momento do ócio, do lazer, de você ter um tempo pra ficar em silêncio. Ah, mas a minha casa eu não consigo ter silêncio. Então, põe um fone, põe uma música instrumental, põe uma música clássica e se dê, né? Dê esse tempo, essa pausa pro seu cérebro. Isso é muito importante. Faça coisas que você simplesmente gosta de fazer, porque você gosta de fazer. Às vezes a gente usa o nosso tempo de lazer para produzir. Ah, já que eu tô aqui vendo televisão, deixa eu aproveitar e responder não sei quem no WhatsApp. Deixa eu aproveitar e deixa eu atualizar o Instagram. Você está trabalhando. Não é porque você está sentada no sofá vendo televisão, que você não está trabalhando. Você está trabalhando. E pelo contrário, né? Você está trabalhando ainda mais, porque vários estímulos ao mesmo tempo. Né? Televisão ligada, a casa cheia, você respondendo coisa no Instagram, no WhatsApp. Então, é necessário um momento de parar e respirar. E isso tem que ser feito diariamente. Porque senão é isso. Se a gente cai numa staff, a gente fica uma semana mal. Por que a gente fica uma semana mal? Porque a gente ficou, sei lá, meses sem parar. Meses sem dar uma pausa pro nosso cérebro. Meses enlouquecido almoçando na frente do computador enquanto trabalho. Para. Trabalhei, fiz o que eu preciso, cansei, vou parar, vou almoçar tranquilamente, vou dar um descanso. Aí eu vou voltar, vou trabalhar mais um pouco, aí eu descanso, aí eu paro, aí eu vou aguar as plantas. Aí eu vou mexer com o cachorro, aí eu vou ficar deitada um pouco na cama olhando pro teto sem fazer nada. Sabe? Vou tirar minha sobrancelha. Enfim, gente. Né? Vou fazer um autocuidado. Então, muitas vezes a gente se cansa emocionalmente porque a gente não para. Né? A gente não dá descanso pro nosso emocional. Então, é muito importante. E o outro comentário, o último que eu vou ler neste vídeo é... A gente só consegue conhecer o outro depois que compreendemos nós mesmos. E esse comentário não poderia estar mais correto. É exatamente isso. Se eu não me conheço, eu sempre vou colocar a culpa no outro. Porque é muito fácil colocar a culpa no outro. É muito fácil apontar o dedo para as pessoas, para as situações. É muito fácil colocar a culpa no mundo, na sociedade, na comunidade, na nossa cidade. É muito fácil, né? Para justificar a nossa tristeza ou as nossas decepções. E isso é o processo de vitimismo, né? Eu nunca acho que sou eu. E geralmente somos nós. Geralmente é o jeito que a gente encara a vida. Geralmente é o jeito que a gente nos encara. É o jeito que a gente aprendeu, né? A resolver as coisas. A gente talvez não tenha aprendido muito a se responsabilizar. A se autorresponsabilizar pelas coisas que nos acontecem. A gente sempre põe a culpa no outro. A gente sempre quer achar quem é o culpado. E muitas vezes somos nós os culpados. Nós nos colocamos naquela situação por ignorância, por falta de conhecimento. E isso se resolve, né? Estudando, refletindo. Sartre já dizia, né? Que o inferno são os outros. E o que é isso? Quando a gente olha o outro, a gente olha a nós mesmos. O outro nada mais é do que um reflexo da gente mesmo. Um reflexo do que a gente acha de si mesmo. Um reflexo de como a gente vê a vida. O que o outro nos mostra, que nos irrita, são as nossas sombras escondidinhas. Né? Tem um outro ditado popular que eu já disse aqui em algum vídeo. Bateu, doeu, pega, que é seu. Isso resolve muitos problemas de relacionamento. Não só de relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento. Porque tudo é relacionamento. Quando algo me irrita, não é porque o outro fez alguma coisa. Ah, eu me irritei porque ele, ela, ele fez isso. Não. Me irritou porque alguma coisa dentro de mim, algum trauma, alguma crença, foi cutucada. Alguma coisa que o meu ego não aceita. Meu ego não aceita que o outro esteja correto. As minhas sombras não aceitam serem cutucadas. E aí, a gente se irrita. E aí, enfim, a gente culpa. Como que eu quero conhecer alguém, se eu mesma não me conheço? Quando eu me conheço, a gente já falou isso nos vídeos anteriores, dos princípios de Sêneca. Os princípios que a gente usa pra lidar com o outro, lidar com a gente mesmo e lidar com o mundo. Quando a gente usa esses princípios, a gente compreende as nossas próprias atitudes. E a gente entende que tudo é a nossa responsabilidade. Que o outro, o outro não pode me ferir. O outro não pode me irritar. Eu me irrito. Eu deixo ser irritada. Por falta de conhecimento. Quando eu sei quem eu sou. Quando eu conheço as minhas dores. Quando eu conheço as minhas falhas. Quando eu reconheço as minhas qualidades. Eu sei quem eu sou. Então, o outro não pode me atingir. E quando eu me conheço. Eu tenho o que? Quanto mais a gente se conhece. Mais compreensão e mais empatia a gente tem com o outro. Por quê? Porque a gente entende que todo mundo tem monstros. Todo mundo tem sombras. Todo mundo tem traumas. As pessoas tem crenças diferentes das nossas. E quando a gente entende que o outro faz o que ele consegue. Dentro do que ele se reconhece. A gente começa a ter empatia. Como que eu vou gritar com alguém que está gritando comigo? Alguém grita comigo. Alguém me aponta o dedo. Fala um monte de coisa pra mim. Aquilo vem de dentro do outro. Ele não está falando pra mim. Ele está falando pra ele mesmo. Porque alguma coisa dentro dele foi machucada. Foi cutucada. Alguma ferida foi aberta. E por falta de conhecimento dessa ferida. A gente ataca. A gente reage. Falamos isso também nos vídeos passados. A gente não age. A gente reage. A gente é reativo. A gente não para pra pensar. Por que que aquilo me feriu? E quando a gente se conhece. A gente entende as nossas dores. E se uma pessoa grita comigo. Ela não vai conseguir me atingir. Pelo contrário. Eu vou ter compaixão por ela. Eu vou entender que ela tem dores. Às vezes muito mais profundas do que eu. Todo mundo, gente. Está passando por algum problema. Todo tipo de pessoa. Todo mundo tem as suas questões a serem resolvidas. Senão não estaria vivo, gente. Senão a pessoa ilumina e morre. Porque, sabe? Porque não tem mais o que fazer aqui. Então, quanto mais a gente se conhece. Mais a gente limpa isso que causa essas dores na gente. E menos os outros nos ferem. E a gente começa a ter mais compaixão pelo outro. A gente começa... Quando a gente limpa as nossas sombras. Quando a gente limpa nossos traumas. Quando a gente deixa a raiva sair. Quem que entra? O amor. Se eu tenho amor pelo outro. Eu compreendo o outro. Eu compreendo que ele está passando por uma fase difícil. Eu compreendo que o que ele falou não foi exatamente pra mim. Foi algo que veio das dores dele. E aí, como cutucou ele, ele teve que reagir. Porque ele não está no processo de autoconhecimento. Então, é muito importante esse processo. A gente lida com o outro com mais amorosidade. A gente lida com todo mundo com mais amorosidade. Então, é isso, pessoal. Esses foram os comentários e as perguntas que a gente teve. Não deixe de se inscrever neste canal. Curta esse vídeo. Ativa o sininho. Compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar com essas palavras. Com esse vídeo. Ou com os outros tantos aqui do canal. O arroba aqui do meu Instagram está no link da descrição. Vai lá, me adiciona pra você também participar desse quadro. Sempre que eu colocar um box lá, você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida. Ou você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua questão. O seu desabafo no direct também. Me manda uma mensagem lá no Instagram. Me manda um comentário aqui no YouTube. que eu vou fazendo essa seleção e sempre vou trazer um vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho. Beleza? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo. Tchau! Tchau!